Olá a todos, como destaque desta semana, trazemos para vocês, dentro desta embalagem, uma nova softbox da Fotix, a Rajah Deep Softbox. Sem mais demoras, vamos fazer o unboxing e vou-vos mostrar algumas características desta softbox tão especial. Vamos lá a isto. Como podem ver, vem com bolsa de transporte, temos aqui a de 60 cm, mas também temos em estoque a de 80 cm. Vamos fazer para demonstração do produto a de 60 cm. Traz uma bolsa daquelas resistentes à água, para fácil transporte, com a respectiva alça. E cá está a nossa Rajah Deep de 60 cm. Ela traz alguns acessórios com ela. Vamos ver quais são. Bem, dois difusores e traz uma grelha. Vem também com acessórios de encaixe Bounce, é Mount. Esse sistema Bounce dá, como o nome indica, para o flash da Bounce, mas também dá para o flash da Volimex Pro, que a Niobe representa. Portanto, completamente compatível se vocês têm algum desse tipo de flash. Ah, e também não esquecer, há um flash, e nós vamos deixar depois na descrição do vídeo, ou então na própria página do produto, o adaptador para flashes compactos. Quer dizer que podem usar esta menina nos vossos flashes compactos. Sem mais demora, vamos montá-lo aqui no flash e fazer o assembly disto tudo. Montar todos esses acessórios, ok? Como vocês sabem, ela é fácil de encaixe, apenas encaixar e rodar, e essa softbox tem uma característica muito especial. Ela é uma Easy Up. Portanto, ela abre e depois é fácil de encaixar. Se for para vocês fácil encaixar desta maneira, tudo bem, mas também pode encaixar desta maneira. Colocam a softbox no chão e fazem assim pressão para baixo e já está. Ela traz o sistema de encaixe de dois difusores e perde pouca luz, só perde um Vila 4 de stop com os dois difusores colocados, portanto que é espetacular. E como vocês podem ver, tem esta fisionomia quase redonda para criar um buquê espetacular em certas fotografias, profundidade. Vem com material resistente, tanto ao calor como à água e tem esta reflexão enorme dentro. Vem depois com os difusores, trazendo o primeiro difusor com reforço. na parte central, onde bate mais a luz e é fácil de encaixar. Temos a primeiro difusor colocado, como vocês podem ver. Pode ser utilizado desta maneira, mas agora vamos colocar o segundo difusor. E cá está, só perde um Vila 4 de stop com estes dois difusores colocados. Vamos colocar o último acessório? Vamos lá a isso. E temos a grelha. Não sei se repararam, mas eu deixei o difusor mais para dentro, mesmo ao limite aqui desta parte de velcro, para poder colocar a grelha. Simples, hein? E cá está, a nossa softbox completamente montada e preparada para ser usada. Vai fazer toda a diferença da sua fotografia. Até para a semana! Para fechar a softbox é simples. Colocar as mãos no interior da softbox, clicar no botão e puxar a mesma para cima. Terem atenção que, por vezes, poderá ficar preso. Para isso, exercer um bocadinho de força e fazer um bocadinho de torção para que o mesmo se liberte. É preciso ver um bocadinho de força e fazer um bocadinho de força e fazer um bocadinho de força. Obrigado.